Seus pedidos foram atendidos, um ativo que pode ser utilizado na face, pescoço e colo para rejuvenescimento da pele. Oi gente, tô pronta para ajudar você a mandar aquela crise de dar de embora? Se as ruguinhas, as linhas de expressão começaram a te incomodar, se liga na dica de hoje. Aproveita e já se inscreve aqui no canal para toda semana ficar sabendo de mais uma novidade. Esse produto você encontra na Farmaderm e ele também é indicado para essa época do ano em que a gente começa a sentir os sinais do tempo, porque a gente fica assim, né? O creme de Essens Skin promove uma significativa melhora da firmeza e elasticidade da pele. Ele vai atuar no rejuvenescimento da pele, aumentando o metabolismo celular e a síntese de proteínas. Vai ter ação antioxidante, mandando todos aqueles radicais livres embora. Vai reequilibrar o fluxo iônico, recriar o gradiente de cálcio, relaxar e acalmar a pele. Resumindo, o benefício é no aspecto de como você vê a sua pele facial, da região do pescoço e também do colo, porque ele é um combo realmente de benefícios para você. Gostou da dica? Aproveita e se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu apareço aqui com uma baita novidade. Os telefones que estão no seu vídeo são para que você possa fazer o seu pedido. Em relação ao produto que nós mostramos hoje, esse creme é super indicado para quando a gente está com essas temperaturas mais baixas, porque é nessa época que a gente começa a fazer um impulsionamento das linhas de expressão, né? A gente fica se escondendo do frio e isso não é legal. Então aproveite, porque esse é o momento certo de você cuidar da sua pele. Eu também posso te encontrar no Instagram e Facebook todos os dias com mais novidades, viu? Segue lá, gente. Até mais! E aí